Como administrar tempo entre crochetar e tantas outras coisas do empreendedor? É a mesma coisa que de um trabalho normal, digamos assim, tá? Quando tu é assalariada, que tu vai lá e é contratado, tu trabalha num escritório, tu trabalha numa empresa, tu trabalha numa indústria, tu tem os teus afazeres. E os teus afazeres são muitos, certo? Quando a gente é amigurumeira, quando a gente quer ter um ateliê lucrativo pra fazer dinheiro com os amigurumes e realizar o sonho de viver de crochê, é mais ou menos a mesma coisa, tá, gurias? A única diferença é que tu não tem um chefe te mandando o que fazer. Não tem ninguém te dando uma pauta. E aí o desafio tá só nesse primeiro passo. Porque depois que tu mesmo, lembra? Eu, empresária, eu, empreendedora. Quando tu determina o que que tu vai fazer, quando tu vai fazer, quais são as tuas prioridades, é sentar e trabalhar, tá? Então, tu precisa, primeiro, investe um tempo em te organizar. E não só organizar de espaço e de tempo, mas também te organiza de tarefas. O que que eu preciso fazer? Eu preciso escolher quais são as peças que eu vou tecer, eu preciso saber se eu tenho material suficiente, eu preciso determinar quais são as horas que eu vou tecer no meu dia, eu preciso fazer foto pra postar nas redes sociais, eu preciso postar nas redes sociais, eu preciso conversar com as minhas clientes, interagir com elas, gravar alguns stories, responder algumas perguntas, responder o WhatsApp, preciso tecer, né? Eu preciso preparar a embalagem e eu preciso, então, entregar essas encomendas. Então, tu precisa ter bem claro quais são as tuas tarefas. Pensa no processo todinho. E aí é como um trabalho, gurias, eu tenho repetido isso, mas é que é importante, tá? Tu precisa enxergar isso como um trabalho de verdade se tu quer fazer dinheiro com os amigurumis. Tu precisa ter isso estabelecido aí pra ti e isso bem determinado e organizado. Se vai te ajudar, pré-estabelece horas de trabalho. E aí cumpre aquelas horas de trabalho, tá? Pra ti é mais tranquilo trabalhar de manhã, aí se tu só tem meio período pra trabalhar, então tu organiza. E naquela manhã, tu é do teu trabalho, tu é do teu ateliê, tá? Então aí tu te foca naquilo. Se tu tem um cantinho pra ti, ótimo. Vai lá, fecha a porta e fica lá. Se não, vai pro teu cantinho onde tu tá, seja no teu quarto, seja no teu sofá, na tua sala, prepara as tuas coisas, mas assume essa postura. Agora eu estou trabalhando. Não é fácil? Não, não é fácil. É desafiador, mas é possível sim. Não, não é fácil.